Uma denúncia levou a polícia militar a prender quatro pessoas em Goiães depois de uma perseguição policial. Em vídeos que circulam pelas redes sociais, é possível ver como a população da cidade ficou assustada com a movimentação. Coloca o vídeo, Charão. E o carro tá soltando alguma coisa. Deve ser que bateu. Né. Não, você vira ali, ele é um ninja. Olha, tiro, véi. O pau tá aí quebrando. Tá rolando os B.O., presta atenção. Ô, tá rolando um B.O., presta atenção, olha lá, ó. Ô, uma confusão, ó. Olha lá, o moço lá. Ó, olha lá. Isso é agitação, hein, Goiães? A turma ficou assustada com essa movimentação aí. Armas de fogo foram apreendidas e um carro roubado foi recuperado. O Roberto Tomás tá chegando ao vivasso pra falar da cidade de Goiães. Tomás, bom dia pra você, amigo. Oi, Nico, bom dia pra você. Bom dia a todos que acompanham o Balanço Geral, Nico, dessa quarta-feira, dia 23 de novembro. E é isso mesmo, foi momentos de tensão vividos pela população do bairro Alvorada, lá em Goiães. Segundo informações, uma denúncia dizendo que haviam cinco ocupantes em um veículo de cor escura. E essas pessoas, bem mal encaradas, estavam fazendo algum patrulhamento, uma ronda ali específica no bairro. A polícia militar recebeu essa informação, foi até o bairro e ao encontrar com essas pessoas, eles saíram em fuga alucinada pelo bairro Alvorada e depois pegando sentido ABE e sentido ABH. Eles foram contidos, Nico. Um dos ocupantes, ele conseguiu fugir, desceu do carro e pulou no mato. Agora, outros quatro foram detidos. E com eles, a polícia encontrou uma pistola calibre 9mm, também uma .380, um revólver calibre .38 e 53 munições que abasteciam essas armas. Então a polícia acredita que eles estavam na região para cometer algum tipo de assalto, algum tipo de crime bem grave. Mas, com a ajuda da população, vale a pena ressaltar que através do 181 e também do 190, avisaram a polícia que essas pessoas estavam circulando ali na região. E você, como bem disse, narrou e descreveu a situação de desespero dos moradores que conseguiram flagrar parte dessa perseguição, Nico Médio. Além desse material apreendido, das armas, seis aparelhos celulares e também foi apreendido um notebook e o carro que era produto de furto lá da cidade de Belo Horizonte. Então, todo o material encaminhado para a delegacia e também o carro furtado foi recuperado e agora será entregue ao dono. Que, né? Graças a Deus está agradecendo, Nico Médio. É, é. Recuperou o carro, né? E esse armamento aí todo com a turma, né? Tomás, é assustador, né? Uma cidade pacata, cidade de Goiães. Essa perseguição durante o dia assustou muita gente, como a gente viu na imagem. Põe mais de novo lá, Jairão. Daqui a pouco o Tomás está de volta aqui. Põe mais de novo lá, daqui a pouco. Olha lá. Olha. E o carro está saltando a um pouco. Deve ser que bateu. Agora eu não entendi. Começou a noite e terminou de dia, Jairão, essa perseguição? Não, você vira ali, ele é um ninja. Olha, tiro, velho. É porque tem uma imagem que mostra que está na outra... Ah, tá. Isso aí. É a noite mesmo. A noite mesmo. Meu, que confundi aqui falando em plena luz do dia, né? Ó, está aí quebrando. Como é que pode? Ali é próximo ao centro, né? Não basta. Está rolando o B. Ó, presta atenção. Olha só. Ó. Aí, ó. Conheço a região aí. Foi onde eu comprei o chapéuzinho, né? Ali mesmo, ó lá. É. Mas a polícia está em cima, né? É. É.